Seja muito bem-vindo a mais um episódio do GR Woman Interviews. Este é um espaço dedicado para entrevistas com as líderes do mercado imobiliário. Eu sou a Patrícia Frazato, diretora senior do GR Club e também idealizadora do GR Woman em Real Estate Brasil Comitivo. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui no nosso estúdio Tatiana Muscati, diretora institucional e de marketing da UINC. Tatiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Para a gente começar, olhando as prévias operacionais mais recentes de incorporadoras com capital aberto, é difícil notar uma tendência clara para o mercado residencial. Como foi o ano de 2022 para a UINC e quais são as perspectivas para 2023? Bom, o ano de 2022, Patrícia, foi um ano que nos surpreendeu bastante. Por quê? Porque em janeiro de 2022 nós estávamos bastante preocupados porque tinham dois eventos que poderiam realmente atrapalhar os lançamentos. O primeiro mais importante, as eleições, e o segundo, a Copa do Mundo. O que, de fato, poderia ir atrapalhar um pouco o nosso último trimestre. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu superar as nossas metas e alcançar os nossos objetivos. Nós estamos terminando de auditar o nosso balanço, mas já temos uma prévia inicial onde nós lançamos 1 bilhão e 200 de VGV e nós alcançamos um lucro líquido no consolidado de aproximadamente 100 milhões. Então, para o ano de 2023, nós estamos cautelosamente otimistas. Vamos aguardar ver o que vem desse governo, mas a gente deve manter o mesmo patamar. Excelente. No ano passado, no GR residencial de 2022, falamos muito sobre o aumento da taxa de juros. Na época, alguma coisa de 10,75%. Em que medida esse alto patamar da Selic tem afetado o desenvolvimento e a comercialização dos novos projetos? Excelente pergunta. Inclusive, porque ontem a gente teve a reunião do Copom, que confirmou que a taxa Selic deve ficar em 13,75%. Então, considerando assim, incrivelmente, no ano passado, que nós fechamos uma taxa Selic próximo de 14%, os negócios não foram tão comprometidos. Por quê? Isso devido ao fato dos principais bancos, como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, trabalharem com financiamentos na casa de 9% e 10% mais TR. Então, isso ajudou muito a comercialização. Excelente. E falando um pouco sobre o plano diretor. Sabemos que a Prefeitura de São Paulo apresentou a primeira versão da revisão do plano, que deve ser entregue na Câmara Municipal até o dia 31 de março. Há uma tentativa clara nesse esboço de desincentivar a construção de estúdios na cidade. Qual a sua opinião sobre esse ponto? Os apartamentos compactos dentro da cidade de São Paulo, eles fazem parte de um nicho de mercado que sempre vai haver demanda. Por quê? Principalmente nas melhores localizações. Porque isso já está incutido dentro da cabeça dos investidores. Agora, se realmente o que a gente está vendo, com essa revisão do plano diretor, se nós tivermos um aumento das garagens nos apartamentos maiores, e realmente a gente não tiver necessidade de desenvolver essas unidades de estúdio dentro da cidade de São Paulo, isso vai ter um efeito muito positivo dentro do mercado. E, obviamente, a Prefeitura, com toda a cautela da Prefeitura, que faz toda uma consulta antecipada com arquitetos, urbanistas, construtores, incorporadores, e com certeza, como eu comentei, isso vai resultar num impacto muito positivo para todo o mercado. Excelente. E, para fechar, a pandemia trouxe muitas necessidades para o novo consumidor e um desarranjo na cadeia de suprimentos. Frente a esses desafios, quais as maiores inovações da empresa? Nós fomos pioneiros em muitos conceitos do mercado imobiliário. Então, por exemplo, só para te contextualizar, nós fomos os primeiros a lançar e a trazer para o Brasil o conceito do pé direito de 3,70 para as unidades de estúdio. É um conceito que a gente trouxe de Paris, junto com a APW, que é um escritório de arquitetura super renomado. A gente trabalha só com os arquitetos mais renomados. E isso foi um super case de sucesso. A gente acabou replicando para as demais unidades. Os nossos empreendimentos, as fachadas, a gente tem as placas metálicas que promovem um valor agregado também muito grande nos empreendimentos. Os nossos empreendimentos são bastante diferenciados, porque todos eles têm castilhos grandes que valorizam bastante a iluminação e a ventilação natural. No início de 2020, nós implementamos a plataforma de assinatura digital. Isso nos colocou à frente de muitos players de mercado, que ainda estavam em processo de implementação. Então, a IU está sempre olhando o que pode trazer de inovação. A IU sempre desenvolveu áreas comuns, pensando sempre em áreas diferenciadas. Mas com a pandemia, nós acabamos desenvolvendo áreas mais arejadas, onde a gente tem spa, área de wellness, bem-estar, lazer no rooftop, piscina, co-working. Tudo isso que promove que você consegue usufruir de todo esse espaço diferenciado. A IU Inc. é uma incorporadora pura. Então, dessa forma, a gente trabalha com os principais players de construção do mercado. São parceiros já de longa data. E, por exemplo, no processo do ciclo construtivo, nós conseguimos encurtar esse processo. Então, existem empreendimentos que demorariam 36 meses para entregar, a gente consegue fazer em 24 meses. A IU Inc. tem uma missão sustentável. Então, nós já estamos implementando o ESG dentro da companhia. Dessa forma, nós temos a certificação EDGE. E nós já temos seis empreendimentos que foram entregues que possuem essa certificação. Falando de uma maneira bastante descomplicada, Pathy, o EDGE é um sistema de certificação que é focado em eficiência hídrica e energética e promove uma economia e minimiza o impacto ambiental. Excelente! Pathy, foi um prazer enorme te receber aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Pathy. Estamos à disposição sempre que você precisar. Excelente! E para você que nos acompanha, já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para saber das novidades e, claro, compartilhar com outros executivos da indústria. Eu fico por aqui e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!